Para os políticos do Estado de Goiás e do Brasil, a única coisa que eu quero é, durante o processo de campanha, fazer questão de defender a alma ao diabo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui condenado a nove anos pelo Triplex. Deve ter naquele carrossel uma coisa para roubar. E aí, depois do PT ganhou as eleições, o PT montou uma coisa para roubar. E aí, está preso ao pacto que foi feito com a Globo. De forma, meu caro, de forma que é o seguinte, ninguém, ninguém, desde que foi proclamada a república desse país, fez mais opção no planeta do que o PT. Ninguém. Portanto, meu caro, eu estou com a minha consciência tranquila para roubar o Brasil, mas eles podem enfiar, sabe, a goela abaixo, um monte de coisa. Um abraço a todos vocês.